Você sabe o que faz um advogado de Direito Digital? Será mesmo que o Direito Digital é uma área nova? Ficou curioso? Fique com a gente que nós vamos te explicar. Fala, galera! Beleza? A time Saraiva Jornal, eu sou o Sérgio Carvalho e estamos aqui para falar de uma das mais importantes áreas do Direito na atualidade, que é o Direito Digital. Já aproveite para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos conversar dessa importante área. A primeira coisa, o Direito Digital é uma área nova? Sim e não. Por quê? Veja, não existe uma regulamentação específica de cada ponto de Direito Digital. Na verdade, o que existe são conteúdos por causa do avanço tecnológico da internet que são regulamentados de forma diferente por causa desses avanços. Então, a gente pode pensar assim, existem dois blocos de conteúdo. O Direito Tradicional, que vai ter a sua aplicação na seara digital. Então, pensa em Direito Civil, por exemplo. Você tem aí a questão da assinatura eletrônica, não num documento físico, mas a sua assinatura digital. No Direito Penal, por exemplo, o crime de invadir o seu dispositivo, o seu celular, o seu notebook, e isso é Direito Penal na área tradicional, só que com uma aplicação por causa da tecnologia. Quando a gente fala de Direito Empresarial, dos modelos de negócio, nós temos as startups. Tudo isso faz com que o Direito Tradicional, as áreas tradicionais, tenha uma aplicação também voltada para os avanços tecnológicos. E, claro, nós temos um segundo bloco, que é o de Direito Digital, propriamente, ou seja, a regulamentação específica. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, que regulamenta a internet no Brasil, e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que trata aí do uso de dados não só na internet, não só de forma digital, mas, com certeza, a grande aplicação dela é nessa seara. Portanto, o Direito Digital pode ser chamado de uma área nova, mas, na verdade, o que ele faz é pegar vários ramos do Direito e aplicar em relação ao avanço tecnológico e toda a tecnologia que está em volta. Beleza? Em termos de características para atuar nessa área, veja, hoje já existem algumas pós-graduações, especializações, e mesmo cursos de extensão que podem trazer aí um know-how, um conhecimento teórico a respeito de Direito Digital, claro, além de livros, e realmente você estudar os assuntos. Então, estudar o Direito Civil e a sua implicação com as tecnologias. Então, isso vai te ajudar a compreender melhor. Porque, no final das contas, o que faz um advogado de Direito Digital no dia a dia? Ele vai precisar analisar os casos e pensar, existe uma regulamentação específica? Não, não existe. Beleza, com a regulamentação que existe normal das áreas tradicionais, eu consigo resolver aquelas questões? Não, não consigo. Então, você vai precisar pensar como advogado qual a melhor solução, ainda que não tenha nada específico. Pense que grandes empresas aí que a gente tem hoje em dia, quando elas surgiram, não havia nada regulamentando como funcionaria. Por isso, um advogado que atua nessa área é muito importante também entender de tecnologia e de negócios, para pensar sempre com o olhar de viabilizar. Porque, lembre, o Direito, ele acontece depois do fenômeno social. Então, primeiro acontece a mudança na sociedade, depois o Direito aparece para regular. Cuidado com isso. Em termos de atuação profissional, o que você precisa? Além desse conhecimento, dessa teoria que você pode adquirir estudando, claro, existem algumas características bem importantes. Por exemplo, gostar de tecnologia. Isso vai te ajudar muito. Inclusive, gostar de tecnologia e compreender alguns conceitos mesmo. Blockchain, Big Data, Internet das Coisas. Essas coisas vão fazer parte do seu dia a dia e é bem legal saber disso. Claro, o inglês também faz uma boa diferença. Afinal de contas, muito do conteúdo e até as expressões que nós utilizamos muitas vezes são em inglês. Então, é importante saber. Agora, em termos de remuneração, quanto ganha um advogado de Direito Digital? Veja, assim como qualquer outra área do Direito, você vai ter profissionais ganhando X e outros ganhando mais X. O que vai fazer a diferença é o seu tempo de estudo, o seu tempo de atuação. Mas, claro, vamos falar de uma forma geral. Um advogado entrante, um advogado júnior, pode ganhar entre R$ 2.500 e R$ 4.000. Pode ser mais? Claro que pode. Qual é o impeditivo? Não há. A grande questão é o que você sabe e o que você consegue entregar. Então, preste atenção. Outras características importantes para esse profissional. É claro, gostar de inovação, gostar de tecnologia e ter uma boa curiosidade. Essa dose de curiosidade pode te ajudar a compreender, estudar, sempre procurar se atualizar. E isso vai contribuir com a sua atuação. Então, como é a atuação do advogado de Direito Digital? Veja, é uma atuação dinâmica, que não tem rotina. Você sempre vai ter algo de novo para estudar, para perceber e analisar e procurar ali a melhor solução. E, claro, você pode também se especializar em um nicho específico dentro de Direito Digital. E, como sempre, para fechar o vídeo, vai aqui algumas dicas de livros que podem contribuir para o seu estudo. Comentários à Lei Geral de Proteção de Dados, da professora Patrícia Peck. Com certeza, a LGTB é um assunto bem importante quando falamos de privacidade e de dados. Estude este assunto. E também, Direito das Startups, do professor Bruno Feidson, Eric Nib e Vitor Cabral. Com certeza, Startups é um assunto de extrema importância. E, se você souber, vai te colocar na frente de muita gente. Pessoal, por hoje era isso. Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu comentário ou sugestão de assunto que você quer ver aqui. Eu fico por aqui. E, lembre-se, Direito é Saravanjur. Até a próxima. Tchau!